Preciso esclarecer uma coisa... Ai meu Deus. Pronto, tudo certo? Preciso esclarecer uma coisa urgente. Não, pera, a gente comenta isso aqui? Olha aqui, sabe o que é isso aqui? Cenário. Que vergonha, sério? Preciso esclarecer uma coisa urgente. Existe uma youtuber no Youtube chamada Sangerine. Ela fez um vídeo no dia 13 de julho no qual ela conta sobre o dia que eu conheci o pai dela. Vou colocar o vídeo da Sangerine aqui embaixo na descrição pra vocês entenderem do que eu estou falando. Só que eu preciso esclarecer coisas quanto a esse vídeo. Porque essa história me seguiu a minha vida inteira desde que ela aconteceu. Que foi tipo, sei lá, um ano atrás. Foi exatamente um ano atrás, eu acho. Foi exatamente um ano atrás. Então eu estou há um ano pensando no pai dela. E aí eis que eu descubro que o pai dela é o pai dela por esse vídeo. Então eu preciso conversar com o seu pai, Sangerine. Agora, você bota ele pra ver esse vídeo, pelo amor de Deus. Porque o que aconteceu foi o seguinte, faltou detalhes nessa história. A história que ela contou é... Eu e o pai de Sangerine estávamos na fila pro táxi. Porque a gente pegou as barcas de Niterói pro Rio. E aí eu precisava pegar um táxi para o Santos Dumont. Porque eu ia para São Paulo gravar o programa do Jô. Outra coisa que me persegue até hoje, no resto da minha vida. Aí eu estou ali, de boa, na fila. Passo uma menina. Aí essa menina falou assim... Tchut tchut! Vamos nos abraçar? Vamos tirar uma foto? Aí eu falei, vamos! Aí nos abraçamos e tiramos uma foto. Aí a menina foi embora. No vídeo da Sangerine, ela fala que várias pessoas vieram tirar foto comigo. Foi apenas uma única menina. Aí tinha esse senhor atrás de mim. E aí quando essa menina passou, tirou uma foto e foi embora, ele falou... Vem cá, você é artista? Foi exatamente essa frase que ele falou. Vem cá, você é artista? Ah não, eu tenho um canal no YouTube. E aí eu faço uns vídeos e aí algumas pessoas me conhecem e a gente tira umas fotos. Aí ele falou... Ah, minha filha deve te conhecer. Vamos tirar umas fotos que aí a gente manda pra ela. Aí eu falei, bora? Aí tiramos fotos. Aí ele me deu o celular pra eu mandar uma mensagem pra filha dele. Porque ele tinha dificuldade de escrever as mensagens. Aí eu escrevia... Filha, é... Conhece uma menina chamada de YouTube? Qualquer coisa do tipo. E mandei. Aí agora entra um detalhe da história. Ah, é importante. Ele falou... O que você tá fazendo aqui? Você vai pra onde? Aí eu falei, eu estou indo para o Santos Dumont. Porque vou para São Paulo gravar o programa do Jô. Aí ele falou, nossa! Que coisa maravilhosa! Eu preciso ver esse programa. Quando for entrar no ar, você me avisa por favor? Aí eu falei, mas é claro! Aí ele pegou um cartão. Uma coisa que eu queria fazer, inclusive. Eu queria dizer, vamos fazer um cartão pra gente entregar um cartão? Aí ele pegou um cartão, me entregou e falou, me manda um e-mail quando for aparecer na televisão. E aí peguei o cartão e botei no bolso do casaco. Aí no vídeo da Sangerine, ela fala... Sangerine, pelo amor de Deus. Ela fala que ele ficou chateadíssimo porque eu falei que eu ia mandar um e-mail pra ele avisando quando ia entrar o programa. E eu nunca mandei esse e-mail. Por que que eu nunca mandei esse e-mail? Você fala pro seu pai, Sangerine, que eu quis mandar esse e-mail. Só que o que que aconteceu? Vamos voltar aqui no tema. Coloquei o cartão dele no bolso do casaco. Fui para São Paulo. Gravei o troço. Voltei para o Rio. Coloquei o casaco pra lavar. E aí cheguei em casa e contei a história pra Caio. Caio, um senhorzinho ótimo. A gente conversou, ele me deu o cartão dele. Sabe? Eu amei. Seu pai é ótimo, inclusive. Virou interno, entendeu? E aí... Essa frase do seu pai, você é artista? Virou interna entre eu e Caio pro resto de nossas vidas, desde o ano passado. Aí falei pra Caio, conheci um senhorzinho ótimo, não sei o que. Ele pediu pra eu mandar um e-mail. Aí fui botar. Aí fui pegar meu casaco no cabide pra pegar um cartão. Não era mais um cartão. Era um punhado de farelos de papel. Aí eu fiquei mal. Falei, Caio, estou mal. Não posso mandar o e-mail pro senhorzinho. E aí ele nunca vai ver o programa do jogo, que eu apareço. E ele não vai gostar mais de mim. Estava correto. Ele ficou chateado comigo porque eu não mandei mensagem pra ele. E aí quando eu vi esse seu vídeo, Sanjerine, Sanjerine, eu pensei. Finalmente. Minha redenção será possível. Porque eu tô há um ano sem saber como que eu falo pro senhorzinho que eu, na verdade, queria ter mandado um e-mail, só que não consegui porque o cartão dele virou farelo no meu casaco. Eu tô tão em paz agora. Eu tô em paz. Eu tô em paz. Obrigada pelo seu vídeo. Manda um beijo pro seu pai. Um beijo pra você também. Como é bom a gente poder pedir perdão. Perdão. Eu te peço perdão pelo vacilo. Ah, outra coisa. Sanjerine, no início do vídeo, fala que ela não sabe falar jiu-jiu direito, que ela fala jiu-jiu-ts. Sei lá, uma coisa assim. Fique despreocupada. Porque ninguém no mundo sabe falar jiu-jiu-ts desse jeito que eu falo jiu-jiu-ts. Só eu e Caio, às vezes. Porque é uma coisa meio jiu-jiu-ts. Tem toda uma mise-en-scene pra falar jiu-jiu-ts. Mas as pessoas falam como elas querem e fica tudo bem. Eu não tenho essa exigência de falar de um jeito específico. Já ouvi jiu-jute, jute-jute, juju, jiu-jou, 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 judite, judite rola. Então assim, jiu-juts, tá ótimo. Jiu-juts, jiu-juts. Jiu-juts, jiu-juts.